olá galera do youtube então nós aqui mais uma vez né é a gente utiliza o aspirador de por até pra aspirar no local onde a gente vai fazer a montagem dá alguma sujeira nós pegamos e deixamos limpo né o local e também utilizamos aqui pra soprar aqui ó vamos aqui pra soprar também aqui pra deixar limpa aí ó passamos o pincel tem peças que é necessário lavar né nós lavamos elas e deixamos ela secar pra depois então fazemos a colagem fica um negócio bacana fica um negócio top ajuda bastante porque aonde há pó sabemos que há alguns materiais não cola de maneira alguma né então fica aí essa dica a gente usa o aspirador de pó se inscreva no canal compartilha né deixe seu like ajuda a crescer o canal